Eu vou aqui conversar com um cachorro que não consegue dormir igual aos outros cachorros. Isso aqui é na cidade de Quiterianópolis, no município. Aí, isso aqui é o Vênus. O Vênus, ele só consegue dormir de rede, certo? Você vai ver. Ó o Vênus. Então, esse cachorro aqui só consegue dormir em rede. Se você botar ele para dormir em um sofá, em uma cama, ele não dorme. Ele só consegue dormir de rede, tudo bem? Aí você vai ver a foto dele aí na rede. Vênus, ande. Vênus, ande. Aí, ó. É o Vênus, certo? Só dorme de rede, igual a gente grande. Tá aqui o Vênus. Quando chega a noite, quando é mais ou menos sete para oito horas da noite, ele começa a grunir, né? Ou latir. Aí, a dona Hilda, que é quem criou ele, que faz o jeito de logo armarrer dele. Aí, lá ele se deita. Aqui está o Vênus. Vênus? Está aí, ó. Deitadinho. Saiu? Bonita, bonita. A gente filmava a foto da mamãe com a barriga. É a gente. Aí é mãe e filha. E essa derradeira barrigada era dois. O outro cabrito era um cabrito tão bonito, apapacado, para adoecer o leite da vaga. Adoeceu e não. Você que foi criado com leite de cabra, aí, ó. Aqui está a cabra e o Bodim, que ainda mama, certo? Eu fui criado com leite de cabra. Gendilson, do canal. Gendilson, o canal TV. Ele também foi criado com leite de cabra. Aqui está duas cabras e o Bodim. E o cabrito. E o cabrito, né? Certo? Aí, ó. Cabra correndo com medo. Ali está a grande fazendeira, dona Hilda. Dona Hilda é a fazendeira que tem o cachorro que dorme de rede, né, dona Hilda? Passa aí para o meu celular, Júnior. O cachorro de dona Hilda só dorme de rede. Se eu preciso de uma Hilux, ela dorme de Hilux. Dona Hilda, esse cachorro da senhora, a senhora tem coragem de trocar ele nessa Hilux? Não. De jeito nenhum. A senhora não dá esse cachorro nessa Hilux aqui? De jeito nenhum. Quer dizer que o cachorro da senhora por questão de dormir de rede, a senhora tem aquele maior amor e não só porque ele dorme de rede, mas é porque a senhora tem o amor aos animais, né? É porque ele é um bom companheiro. Um bom companheiro, né? É. Agora, ele é um cachorro inteligente que quando ele viu que a gente ia fazer outra reportagem sobre ele, ele correu, né, Dona Hilda? Correu. Ele não quer saber, sumiu, né? E ele sabe que estão batendo foto dele. Ele sabe, Dona Hilda? Sabe. Mas me diga uma coisa, Dona Hilda, se chegar uma pessoa e der duas Hilux dessas no cachorro, a senhora entrega? Quero não. De jeito nenhum. Então esse cachorro é valioso, né? É. Para mim é. Eu vejo que essa fazenda da senhora é uma fazenda muito grande com muito gado, bode, vaca. A senhora, se fosse para vender essa fazenda ou alguém trocar uma fazenda dessas e se fosse de outra pessoa no cachorro, a senhora dava? De jeito nenhum. É isso, Mandela. Porque o cachorro já está montado aqui na fazendinha dele. A senhora não troca esse cachorro por nada? Não. E o nome da...